De hornet e vexão, faz bem joelinho Por que que eles vem cortando? É Paulo do Canguru De hornet e vexão, faz bem joelinho Por que que eles vem cortando? É Paulo do Canguru Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Se o bonde tá trajado, no pé tem logo um Armex Anda pra cima, anda pra baixo, multado numa hornet Isso já brilha a rotina, e todas as meninas adoram Dia de sol, vai estar de XT, dia de chuva, vai estar de Corolla Mas se chega de hornet, tira de giro com Armex Roupa de gris e de boleta off Apolo do Canguru, Apolo do Canguru, Apolo do Canguru Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Apolo do Canguru, Apolo do Canguru Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull De hornet, rap, sol, pare o beijo ou R1 O que que eles vem cortando? Apolo do Canguru, Apolo do Canguru, Apolo do Canguru Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Apolo do Canguru, Apolo do Canguru Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Se o bonde, se o bonde está atrasado, no pé tem logo um Armex Anda pra cima, anda pra baixo, multado numa hornet E surge a brilho rotina, e todas as meninas adoram Dia de sol, metade de XT, dia de chuva, não está com Corolla Mas se chega de hornet, tira de giro com a R1 Roupa de gris, de boleta, ó Apolo do Canguru, Apolo do Canguru Apolo do Canguru Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Apolo do Canguru, Apolo do Canguru Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Traz o whisky, traz o gelo absoluto de Red Bull Red Bull Traz o whisky, traz o whisky, traz o whisky Traz o whisky, traz o whisky Traz o whisky, traz o whisky 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 Legenda Adriana Zanotto